oi pessoal mais um vídeo aqui né pessoal então deixa esse like e se inscreva no canal que a gente tá com mais uma parte aqui de pátio com essa parte 8 9 10 acho que essa parte aqui é 11 é chique foi pessoal né a segunda vez tentando gravar aqui pessoal a primeira vez não deu certo tive que fazer mais uma vez aqui então por favor daí o like é e a gente teve que e eu tiver quem jogou todo de novo que a gente coisa que é aí tive que ver todas as 12 de meus filhos analisando o que eu fiz e tirado mais isso daqui viu pessoal de novo para ficar botando as coisas não teve que ver o vídeo até não teve que ver o vídeo para poder deixar a história igual não você disse que foi para mudar as histórias oi na nós não tem algo e oi e oi e oi e oi e aí O que é isso? 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 É isso? Esse aí é, pessoal, ele tá aqui pra difícil, e eu não acertando, viu, pessoal? Ele está aqui óu, pessoal, ele está aqui, e eu vou dar um pouco pra você. Para perfis não é o pessoal não deixa eu ver é é é é é é é é é o que o que você quer fazer é que o que o que você quer fazer é que se você quer Viu pessoal, porque a segunda vez aí, eu já não tinha acertado, aliás, eu já acertei de novo, foi de 5 anos de novo. Viu pessoal, esse é o que eu estou fazendo. Eu ainda quero brincar de jogo. Você não está brincando aqui, incluindo você. Você não está brincando aqui, eu não estou brincando aqui. Eu não estou brincando aqui. Mas alguém está tentando me tirar de um negócio. Porque eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. E aí E aí E aí E aí E aí o que isso era para que? 1, 2, 3, prender ou machucar? Ahm Então gente, eu vi isso foi cruel, viu? Eu, na minha vez passada, né, naqueles vídeos corintes, que não andam muito certo e tal, que eu apaguei rara, eu vou ter prender, viu, gente. Se eu não der noitão, eu apertei a porta. Eita, gente. Desculpa aí, Falcone. Eu acho que vocês não esperavam, não, viu. Esse vídeo aqui, o pessoal não é de criança, não. Isso daqui é fácil. Não, o outro, viu o negócio na cabeça que vai. Vai, mas, quem não fez, pessoal, e se tivesse... Espechasse o negócio, se aquele metade tivesse aí, já ainda pode pegar a minha infecção. Pessoal, tchau, valeu. Eu sei que... Parece que já... Pessoal, sei que a gente podia fazer isso aí logo, mas não. Até o próximo. Já sai a próxima parte, então é isso, vai. Tchau, pessoal.